Bom, vamos lá, foi, foi, vamos lá, iniciar a gravação, ok. Bom, boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes, certo? Vamos iniciar a aula de hoje. É assim, eu vou lidar agora com o primeiro ano de ensino médio. Vou fazer uma espécie de revisão para ver o que foi dado até agora, tá? Revisão, primeiro ano de ensino médio. Artifísico, certo? Artifísico. Devido a esse surto que estamos sofrendo agora do coronavírus, né? Certo? Um monte de coisa ficou parada aí no meio, né? E vamos já refrescar na memória o que a gente viu, né? Bom, primeiramente, né, nós temos que lembrar certas coisas, como espaço, que é um local a ser ocupado. Um espaço local a ser ocupado por um corpo. Hum, certo? E a gente pode calcular esse espaço como o nosso delta S. S menos S zero. S menos S zero, né? Onde o delta S é o próprio espaço. O S, ele é quem? Ele é a nossa posição final. E o S zero, a nossa posição inicial. E a unidade no sistema internacional, unidade SI, unidade SI, é metros. Méticos. Méticos. Tem que colisar para a letra M. M. M minúsculo, certo? Sempre assim, tá? Outra coisa que a gente viu também foi tempo. 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 Como que a gente vai falar o que que é T? É a duração de um evento. A duração de um evento. Da mesma forma que a gente consegue calcular o espaço, a gente consegue calcular o quê? O tempo. Então, o nosso delta T igual T menos T zero. T menos T zero. O delta T, obviamente, a gente já sabe que é quem. O tempo. Tá? O T é quem? É o nosso instante final. Instante final. E o T zero. Vou colocar ele aqui. O nosso instante inicial. Certo? Ok. Beleza. Tá. E a unidade no sistema internacional. Unidade SI. É segundo. Simbolizar pela letra S minúsculo. Ótimo. Beleza. Deixa eu colocar aqui uma divisória. Ninguém se perdeu. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas, pessoal, vocês coloquem nos comentários aí do grupo, tá? Em relação à aula que foi dada, tá bom? Eu vou responder todas as dúvidas. Certo? Pode ficar sossegado quanto a isso. Tá? Deixa eu colocar aqui. Tá. Outra coisa que a gente viu, né? Coisa que a gente viu. Transformações. 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 Tipo. Nós estávamos falando sobre passo-tempo. Como que a gente vai converter, por exemplo, de quilômetro? Nossa. Vou fazer o dividir aqui. Quilômetro para metro. Quilômetro para metro é uma coisa que eu pergunto assim. Ah, quantos metros tem um quilômetro? Certo? Então, a gente sabe que um quilômetro, um quilômetro, um KM, equivale a mil metros. Então, o quilo equivale a o quê? Mil. Mil metros. A mesma coisa que eu pergunto agora é a mesma coisa que eu pergunto. Ah, quantos... Quantos segundos tem uma hora? Então, a mesma coisa que eu convertei. Hora para segundo. Ah, então a gente... Então, como que a gente vai falar sobre isso aí, né? A mesma coisa que eu pergunto assim. Ah, quantos minutos tem uma hora? Né? Então, eu vou digitar aqui para vocês. Quantos minutos tem uma hora? Então, uma hora, uma hora, equivale a quantos minutos? Sessenta minutos. Tá? Quantos segundos tem uma hora? Quantos segundos tem um minuto? Perdão. Um minuto. Tem sessenta segundos. Então, se uma hora tem sessenta minutos e um minuto tem sessenta segundos, isso quer dizer... Quando ele for lidar com uma hora para segundo, isso quer dizer que uma hora... Vai ter quem? Sessenta vezes sessenta. Sessenta minutos vezes sessenta segundos. Isso vai equivaler a três mil e seiscentos segundos. Certo? Hum... Ótimo. Por enquanto, nós vamos lidar com essas transformações, tá? Agora, vamos lidar com velocidade média. Velocidade escalar média. Velocidade escalar média. Né? O que o nome diz, né? É uma velocidade média. Velocidade, na verdade, é o que a gente pode dizer. É o espaço percorrido por um intervalo de tempo. Velocidade escalar média. Ou seja, nós teremos um tipo de uma... Hum... Deixa eu ver aqui. Vai... Não é uma velocidade real, na verdade, essa velocidade escalar média. Uma velocidade virtual de um corpo. Por exemplo... Por exemplo... Por exemplo, assim, vai... Você vai... Pega um espaço tal... Aí, nesse espaço, você coloca... Aliás, você gasta uma certa quantidade de tempo. Tá? Então... A gente vai ter o seguinte... É tipo de uma média. Sabe? Você vai lidar... Você vai lidar com o espaço percorrido, né? Aí... Ou... Melhor dizendo, né? Um deslocamento. Esse espaço percorrido, podemos dizer... Podemos dizer que é um deslocamento, né? Um... De um ponto a outro. Né? Mas também podemos dizer... Que é o total de... De espaço... Que foi percorrido por um corpo, né? Por um certo tempo. Então... Podemos dizer que... O... Velocidade... É espaço por tempo. Tá? Vamos dizer que são... Grandezas... São grandezas escalares, né? Em que o delta S é o espaço. O dado de espaço que é percorrido. E o delta T é o tempo. O espaço... O sistema internacional, a gente já sabe. Medido em metros. E o tempo... Medido em segundos. Medido em segundos. No sistema internacional. Tem metro em cima e segundo embaixo. Quer dizer o quê? É... Eu vejo a velocidade escalar média, né? O tópolo V, M, né? V, M. E a velocidade... E a velocidade... Unidade no sistema internacional... Velocidade... A velocidade... Quem é? Tem metro em cima e segundo embaixo. Então vai ser quem? Métro por segundo. Um... Nós conhecemos a velocidade dele, né? Sabe de um corpo como quilômetro por hora, né? Quilômetro por hora. Centímetro por segundo. Quilômetro por segundo nem muito, né? Mas é mais quilômetro por hora porque tá no velocímetro do nosso carro, né? Tá? Hum... Beleza. Nós vimos agora... Nossa... A linha aqui ficou meio torta, né? Hum... Então, ó... Aqui, ó... Outra coisa que a gente viu também... É a tal da transformação... Informação... Informação... De velocidade. Informação de velocidade. A gente trabalhou... Muito quando for quilômetro por hora... Para metro por segundo e metro por segundo para quilômetro por hora. Quando for quilômetro por hora para metro por segundo... Nós temos que dividir o número por 3,6. Se for ao contrário, metro por segundo para quilômetro por hora... Multiplica por 3,6. Tá? Ótimo. Perfeito. É o que a gente fez muitas vezes aí, né? Deixa eu colocar mais uma divisória aqui... Que... Certo. A gente viu também a tal da aceleração. Aceleração... Escalar médio. Aceleração, na verdade. Aceleração, nada mais, nada menos que o quê? É a tal da rapidez do movimento. Vamos dizer que é a rapidez de uma velocidade tal, né? É. A perna tá doendo, né? Aí, como que a gente vai... Como que a gente vai falar sobre aceleração? Qual que é a fórmula dela? Delta V... Sobre delta T... Onde o delta V... Na verdade, é o quê? É a nossa variação de velocidade. A nossa variação de velocidade aqui, ó. É a nossa variação de velocidade. Enquanto delta T... Continua sendo o quê? Tempo. Vou colocar assim, né? Tempo. Tempo. Aí, o que acontece? A variação de velocidade, geralmente, tá medida em quê? Nossa, nós estamos lidando com a velocidade aqui, né? Então, a variação de velocidade continua sendo o quê? Métro por segundo. E o tempo... Em segundo. Portanto, a unidade no sistema internacional desse cara aqui... Unidade assim... De aceleração... É quem? Métro por segundo ao quadrado. Ao quadrado, vou ter que colocar em lápis, né? Por causa que não tem como colocar em potência. Né? Então, uma diferença bem sutil é que... Na velocidade, não tem o quadrado. É só metro por segundo. Mas aqui... Na... A aceleração tem o doizinho ali em cima. Então, nós temos que diferenciar o metro por segundo com o metro por segundo ao quadrado. Se não, a gente vai lidar com... Se não, a gente vai... Pode colocar uma unidade numa grandeza de uma maneira errada, né? Aí, erro exercício. Né? Uma coisa... Eu vou falar na próxima aula... Né? Só que a gente já viu... Né? No... Nas nossas aulas presenciais... Eu vou falar sobre referencial. Tá? Nós temos que aprender o que é referencial, pessoal. Tá? Muito importante a gente aprender isso. Ora, por quê, professor? Nós temos que saber quem está em movimento, quem está em repouso. Né? Tanto é que é um dos temas bem importantes que eu estou exigindo de vocês aí nos experimentos de referencial. Quem pegou referencial sabe muito bem disso. Entendeu? Por enquanto eu estou lidando com revisão, tá? A gente vai fazer uns dois, três exercícios aqui. Vou pegar aqui, ó. Quer ver, ó. Vou fazer uns quatro, vai. Tá bom. Né? Porque a gente já fez um monte aí na sala de aula. Se eu quiser converter... Converta... Noventa quilômetros por hora, certo? Em metro por segundo. Certo? Converta de noventa quilômetros por hora e metro por segundo. Como que a gente vai fazer isso, né? Bom, primeiramente... O que a gente pode fazer, né? Já faz o método tradicional, vamos seguir a regra. Né? Pois é. Eu coloquei a regra aqui. Quilômetro por hora, pra hora e metro por segundo. Aí, o que acontece? Que eu vou apurar o primeiro por segundo. Eu vou dividir quem? Por três vírgula seis. É o próprio noventa. Em cima, ó. Então, nada mais, nada menos que eu vou dividir noventa... Por três vírgula seis. Certo? Noventa por três vírgula seis. Se não me engano... Vou fazer a conta aqui. 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 Hoje, não estou afim para fazer conta no papel aqui. Vamos fazer a conta na calculadora, né? Vou deixar a calculadora aqui e dar um app aqui. Deixar a calculadora ligar. O aplicativo. Vamos lá. Opa! Certifico. Ó. Certifico. Esse cara é bom mesmo, né? Olha só. Noventa. Certo? Divide por três vírgula seis. Vai dar vinte e cinco. Certo? Vinte e cinco aqui, ó. Certo? Então, aqui vai dar quanto? Vinte e cinco metros por segundo. Tá? Que bonitinho. Eu quero dizer que se dividir por três vírgula seis, eu vou ter a velocidade de metro por segundo? Sim, vai. Se eu multiplicar esse vinte e cinco por três vírgula seis, eu vou ter os noventa? Vou. Vou ter os noventa. Porque, ó. Se for de metro por segundo para quilômetro por hora, você vai multiplicar por três vírgula seis. Tá aqui, ó. Foi mostrado em sala de aula isso aí, né? Como que a gente chega nesse númerozinho aqui, tá? Eu não vou cobrar isso em atividade não, tá? Pode ficar sossegado. Muito bem. Mas é bom a gente guardar essa regrinha, né? Entendeu? Se não, pode acarretar um probleminha aí. Sempre na física aí a gente tem que guardar regrinhas. Como em português, matemática, né? Com regras muito boas para a nossa vida aí, né? Mas quer dizer, professor, que a gente vai ficar calculando o tempo todo por aí? Não, não. Pelo amor de Deus, né? Vamos passar isso. Isso aqui, ó. Isso aqui é para a gente, como dizer, fazer aquele treinamento, desenvolver raciocínio lógico matemático. Entendeu? Que é o seguinte, a gente não vai ficar calculando as coisas por aí, né? A gente calcula quando é preciso, tá? Tá bom? Mas vocês tem que saber como é que funciona, né? Tá? A gente tem que saber, tal. A gente tá ligando tudo com um problema fictício aqui, né? E usando grandezas reais. Tivemos um corpo. É... Percorre. O corpo correndo, né? Percorre. 40 metros em 20 segundos. Qual é a velocidade dele? Em quilômetros por hora. É... Pronto. Em quilômetros por hora. Vamos mudar um pouquinho aqui Se um corpo Percorrer Qual é a velocidade Em km por hora Ótimo Então A gente saber a velocidade do cara Delta S por delta T Delta S É o quanto ele percorreu Que seria os 40 metros E o delta T Os 20 segundos 40 por 20 vai dar quanto? Vai dar 2 2 o que? Métro por segundo M barra S Certo? Ora, 40 por 20 dá 2 metros por segundo Mas o cara quer km por hora O que fazer com ele? Certo? Como que a gente converte de metro por segundo Para quilômetros por hora? Vai fazer o que? Multiplica por 3,6 Aí, ó Certo? A gente pegou por 3,6 Aí vai ficar como? 2 vezes 3,6 2 vezes 3,6 Costuma dar 7,2 7,2 o que? Km por hora Agora sim É o que quer dizer, professor Que 2 metros por segundo Equivale a 7,2 km por hora? Sim Sim Quanto Quanto mais ou menos a velocidade do ser humano Né? Quanto é a velocidade do ser humano? Olha Assim Se for um ser humano andando Né? Ou uma passada Certo? Um passo dele Vou ver aqui Não me lembro de qual do valor Vou colocar aqui Velocidade do ser humano Tô fazendo no celular, tá pessoal? Velocidade do ser humano Do homem, né? Do homem Ó 45 km por hora Máximo correndo, né? Certo? O homem é capaz de correr Ó Da BBC News Brasil, ó Olha só O homem é capaz de correr a mais A mais de 60 km por hora Né? Nossa 60 km por hora um homem? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus O negócio é Fera mesmo, né? 60 km por hora um homem Uma velocidade pra dedéu Só se for um aquele corredor de atletismo, né? Eu acredito que assim 45 km por hora um homem correndo Vai 45 km por hora um homem correndo Se eu for lidar com esse negócio aqui, ó Peraí Deixa eu ver aqui Como que eu vou lidar com isso aqui Tirar isso aqui daqui Peraí Peraí Aqui 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 que eu achei Troca Tirar daqui Não quero mais isso Não quero mais isso aqui Pronto Se tem 45 km por hora Se tem 45 km por hora Eu quero saber quanto vai ser em metro por segundo Primeiro por 3,6 Costuma dar 12,5, tá? Então o homem correndo Ele é capaz de percorrer 12,5 m a cada segundo 12,5 m a cada segundo Ou seja Aqui O corpo percorre 40 m em 20 segundos Ou seja A cada segundo Qual que a unidade está nos mostrando? A cada segundo O corpo vai percorrer quantos metros? 2 m Certo? 2 m Isso quer dizer que a cada hora O cara vai percorrer quantos quilômetros? 7,2 km Muita coisa, né? Porque parece que não é nada, né? 2 m A cara vai percorrer 7,2 km Em uma hora? Pelo amor de Deus Imagina o cara que percorrer, então 12,5 m a cada segundo Bom, né? O cara percorre pra caramba, hein? 12,5 m a cada segundo Nem eu faço isso Agora Quanto seria um homem andando? Um homem andando, vai Um homem andando Vou colocar aí, vai Vim, eu vou colocar uns 20 15 quilômetros por hora, pronto 15 quilômetros por hora Um homem andando 15 quilômetros por hora Que é uma velocidade Bem baixa Divido por 3,6 Esse cara aqui Aí vai dar 4,1 metros Bom, já é razoável, né? 4,1 metros a cada segundo Bom 4,1 metros Que vale a Quase 2 de mim Né? Aliás, é 2 2 de mim aqui, né? Vamos colocar um pouco mais baixo Vou colocar aqui, vai 10 10 quilômetros por hora Divido por 3,6 Ó, 2,7 Ah, 3 metros Quase 3 metros por segundo É, já é considerável, né? Um ser humano andando Quase 3 metros a cada segundo Já é uma coisa razoável, né? 4,1 Um pouco mais improvável Então, quase 3 já é Bem mais razoável aí Pra gente andar, né? Somos capazes de andar 3 metros a cada segundo? Podemos A cada passo nosso aí, né? A cada passo nosso, sei lá A cada passo nosso não, né? A cada caminhada nossa Se for necessário 3 metros 2,5 metros Só se a gente esticar um pouco a perna Sei lá Certo? Então aí a gente vai Depois a gente vai A gente analisa muito bem aí Né? Depois a gente analisa, né? Tô fazendo só a estimativa por enquanto Depois eu faço a medida aqui Aí eu falo pra vocês 2 metros Quase 3 metros A gente andar a cada segundo Ó Podemos Bom, acho que é possível, né? Vamos ver Depois eu vejo aqui a cada passo Bom É Aceleração Qual é a aceleração? A aceleração De um corpo Que varia 45 metros por segundo Em 10 segundos Bom Aqui nós teremos o que? A aceleração Vai ser igual a quem? Delta V Sobre delta T Delta V Sobre delta T Delta V Seria o que? Vai varia 45 metros por segundo Então vai ser 45 Por 10 45 Por 10 45 Por 10 Costuma dar 4,5 Mestre por segundo Ao quadrado Certo? Deixa eu Fizemos Três Três Exemplos, né? Ah, detalhe Propriedade da aceleração, né? Estava esquecendo, né? Propriedade da aceleração Propriedade Propriedade Eu já passei em sala, né? Se a aceleração for maior que zero Quer dizer que o corpo o que? Acelerou O corpo Aumentou a sua velocidade Houve um aumento Houve um aumento Houve um aumento De velocidade Se for uma aceleração menor que zero Se for uma aceleração menor que zero Eu quero dizer que houve o que? Houve um Uma redução de velocidade Acelerou Está operado E E mais E se a aceleração for igual a zero? Se a aceleração for igual a zero O que acontece? Se a aceleração for igual a zero A velocidade A velocidade Não varia Não varia Não varia Ou é variação de velocidade, né? Você nem acelerou Nem freou Certo? Muito bem O que mais eu posso passar de exemplo aqui? Podemos converter isso aqui, ó Quantos Centímetros Equivale A um quilômetro 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 Equivale a quantos metros? A gente já viu lá Mil metros Mil metros Um metro Equivale a quantos centímetros? Cinco centímetros Então nada mais nada menos Que eu vou fazer o que? Como um quilômetro Equivale a mil metros E um metro Equivale a cinco centímetros Eu vou multiplicar um pelo outro Um quilômetro Equivale a que? Mil Vezes cem Mil vezes cem Que costuma dar Um quilômetro Equivale a cem mil Cem mil Cem mil Centímetros Eu vou fazer de novo Pronto Deixa eu ver aqui Mas eu posso colocar aqui De exemplo Deixa eu ver aqui Uma conversão Então Muito bem Se eu pudesse fazer Essa maldade Aqui Eu acho que eu vou ser Maldoso Agora Só para terminar a aula Se um corpo Percorre 4 mil Centímetros Em 20 segundos Qual é Sua velocidade Em Quilômetro Por hora E aí O que a gente faz Num caso desse Se a gente chora A gente chora Velocidade 4 mil Por 20 Se ele fazer 4 mil Por 20 Nós vamos ter um resultado Em centímetros Por segundo Certo Vai ficar Obviamente Vai ficar 200 Centímetros Por segundo Aqui Vai dar um pouquinho De trabalho Para A gente lidar Certo Então Eu não recomendaria Um Pasco desse não O que eu recomendaria Primeiro É passar esse cara Aqui para a meta Tá Como Quantos centímetros Tem um metro Nós sabemos Que um metro Tem 100 centímetros Quantos centímetros Nós temos 4 mil Centímetros Equivale a x Equivale a x Aí nós temos A tal da Reguinha de 3 Eu vou tirar Esse igual Daqui Ele vai lidar Com reguinha Agora Tá Aí nós temos Que fazer o que Multiplicação Cruzada Aí vai ficar Como Deixa eu colocar Aqui Um pouquinho Mais Pra cá A lousa Tá ficando Boa Vou colocar Pra cá Bem melhor Melhor Assim Vamos ter Mais espaço Aí vai ficar Como 4 mil Vezes 1 Vai dar Os 4 mil Igual A 100x X Então Vai ter Que ser Igual Aqui 4 mil Por 100 Então O que quer dizer 4 mil Por 100 Vai dar Os 40 Metros X É igual A 40 Metros Então Se x É igual A 40 Metros Velocidade 40 Por 20 40 Por 20 Né 40 Por 20 Costuma A dar 2 Metros Por segundo É o que Vai equivaler Aos 7,2 Km Por hora Já fez Essa conta Antes Né Ó Aqui Ó Aqui Ó A gente Fez A gente Fez A conta Ficou Um pouquinho Maiorzinha Ficou A gente Chegou Na mesma Coisinha Tá Deixa eu Colocar Aqui Bonitinho E tal Desse jeito Bom Deixa eu Colocar Aqui Deixa eu Ver se Temos mais Algum Exemplo Para colocar Bom Eu vou Parar Por aqui Certo Eu vou Salvar A lousa Tá É Na sexta-feira Eu vou Colocar Sexta-feira Eu vou Colocar Aqui O A listinha 2 A atividade 2 Para vocês Fazerem Vai se Basear Exatamente Nisso Aqui Certo Depois Eu vou Falar Com vocês A respeito De Referencial Tá Vou Colocar Imagens Aqui Né Bonitinho Né Aula Revisão Aula Revisão Cinemática Part 1 É Part 1 Não Né Revisão Cinemática Né A gente Viu Né Salvar Certo Só para vocês Terem Ideia A gente Viu Até Agora Tá Bom É isso Meus Amigos Boa 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 Obrigado.